As obras da Ferrovia do Trigo no Rio Grande do Sul são explicadas por um dos seus responsáveis, o capitão Luiz Gonzaga Borges, comandante da 2ª Companhia do 1º Batalhão Ferroviário. A F-491, ou Ferrovia do Trigo, liga as cidades de Roca Salles e Faço Fundo. É parte integrante do corredor de exportação do Rio Grande e destina-se particularmente ao escoamento em direção ao mar das grandes safras de soja e trigo das regiões norte e nordeste do estado. Por desenvolver-se numa região montanhosa, caracteriza-se pelo grande número de obras de túneis e viadutos ao longo de seus 158 quilômetros de extensão. Seus 32 túneis perfazem um total de 17 quilômetros e as 26 pontos e viadutos somam 6 quilômetros. Entre estas obras, a que mais se revela de importância é o viaduto número 13, com seus majestosos pilares de 140 metros de altura, o que lhe assegura a posição de viaduto ferroviário mais alto do Brasil. Seu projeto mereceu estudos especiais, sendo que os pilares foram testados em modelo reduzido em túneis de vento, para a verificação dos coeficientes de forma mais conveniente. Sua execução, como as demais obras da ferrovia, está se desenvolvendo com a utilização da melhor técnica disponível no país, e severo controle de qualidades materiais e processos empregados. Após a conclusão, ter-se-á consumido 1.500 toneladas de aço de construção e 120 mil sacos de cimento. O primeiro batalhão ferroviário e muitas firmas empreiteiras, grandes, médias e pequenas, desenvolvem um trabalho racional e contínuo, o que permite às obras um grande impulso. As obras nos 158 quilômetros de leito ferroviário, entre Passo Fundo e Roca Salles, estão a cargo das primeira e segunda companhias de construção. As duas companhias estão equipadas com maquinário moderno para escavações de solo e rocha, principalmente no trecho entre Passo Fundo e Guaporé, pois a região é de topografia abrupta. A ferrovia do trigo reduzirá de 36 para 12 horas o tempo de viagem entre Passo Fundo e Porto Alegre. Permitirá o escoamento de toda a produção agrícola de uma das mais ricas áreas do sul do país e a entrega ao tráfego está prometida para fins de 1978. Atenção! 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 Atenção!